Team One e Team Liquid, Liquid e Team One, confronto bom da manhã, a Team Liquid vende na Flyster 2K, Legião da Massa, Grinhele, o professor já fala em Brasil, e a Team One vende, XNS forte em, PRT, pesadelo, Malvis e Maluque, passou mais um Vassour, calma aí, até o momento, o que aconteceu, o time da A, entrou, foi Rush B, foi Rush B da Team One, não entrou B, agora é 3 Team One, 1 Liquid Fallen, já derruba 2, é 3X1, o time da Team One, tentando acelerar aqui, né, o time da Team One aqui, tentando acelerar, velho, então até o momento, vamos ver, como é que vai se portar aí, esse time da Team One, o forte time da Team One aí também, né, que tá causando aí, uma boa impressão, apesar de não vencer mapa, tem tido aí, boas, né, boas partidas, velho, o Elijão, já mata o Pesadelo, o Fallen mata o PRT, o time da Liquid, vamos lembrar também, que quando jogou contra, principalmente a Gambit, nesse mapa, teve muita dificuldade de TR, né, velho, quem lembra, né, muita dificuldade, olha o professor, onde tá, toma, na cara ainda, né, o Pesadelo é o cara, que sempre vem do rato, muito obrigado, viu, Matheus, Zeng, obrigado para os mais presentes, calma, chat, o 0-0 vai voltar mais forte, mas nem acabou ainda, o Sábio Wagner, o Globeton, o Fromm, o Aimno, o Z Engineer, um só para o Z Engineer, estamos juntos, né, até o momento, Team Liquid 5, Team One 4, o jogo está pegado, né, aqui o jogo está pegado, o Fallen, ó, já acerta a segunda aqui, o Grimm vem com ele, mais duas, caiu a casa para Team One, é só o XMS, não conectou, difícil, complexo, complicado, aqui, ó, o Steel já mata o Malbis, vem o XMS, o Grimm, forte Grimm com a presente, hein, o Fallen fez a Flash, cegou todo mundo, parou o Rush da Team One, e aí passaram o Trator no Round, maluco, e nem viu. Vai entrando, o Malbis, cai, o Malbis, o XMS, devolve o Steel 2K, Fallen, cego, totalmente cego, o Grimm, o Round acelerou, o time da Team One, vem na base da correria, cai agora os dois, 1 minuto e 0, aí viu, ó, presente, né, viu pela luz ali, ó, viu pela luz o Vulto, e aí ele não erra, velho. Aí tem também, Fúria e Nip, hoje, Fúria, nosso, Steel, porra, Steel, um leãozão contra o Brasil, né, sempre isso, né, contra o Brasil, Steel, aí a gente tem Fúria e Nip, e depois a gente tem a grande final da CBCS, mas também não é um, né, ó, caiu o Elige, o Malbis chegou no Round, 4x4, tem kit no PRT, tem smokezinha no pesadelo, caiu o XMS, vai passando, aí, né, o Malbis do jeito que veio, foi o PRT, ele é o homem do kit, tá chegando, tem smoke no pesadelo, olha o pesadelo, se smokear essa C4, ó, já fez o smoke, ó, 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 nossa, defusado! Não, se tá barato, dropa 100 subs, eu vou dropar, velho, hoje, ao longo do dia aí, eu vou dropar, eu sempre dropo, velho, 100 é pouco, né, eu sempre dropo, velho, né, hoje, hoje é o dia da gente chegar em 50 mil de novo, retornar os 50, né, se novamente, é, já fomos a primeira live a chegar em 50 mil subs, vamos ser a segunda, né, vai caindo, ó, é só o Eligeão, a bomba plantada, 1x2, o time da Atiwan tem que fazer esse round, senão aqui praticamente acabou, o Elige vai girando, movimentação em dia, em falta, agora vai voltando, vem, ó, E aí, definido o round, 14x6, temos um Rego, e como é que tá lá? Como é que tá lá, Gal? Até o momento, o eco do time dá 0x0, até o momento... E a Atiwan regresse aí nesse mapa, velho, pra ficar um mapper, eu confesso, eu esperava, por tudo que a Atiwan apresentou, eu esperava aí uma Atiwan mais equilibrada contra o time da Liquid, mas o Fallen, ele conhece o time da Atiwan bem, né, ajudou os meninos, trocou a ideia, é o grande mestre aí do CS brasileiro, então, eu acredito que o Fallen também, né, velho, mostrou aí uma experiência muito grande, tá, administrando bem a partida, então, tá difícil pro time da Atiwan, velho, né, mas eu esperava e ainda espero um jogo um pouquinho mais equilibrado aqui, velho, né, eu espero aí um joguinho um pouco mais equilibrado, se não for nesse mapa, vai ser no próximo, né, e se esse mapa acabar... E parece, né, que aqui o 15, ele é uma realidade, aí a gente pega o finalzinho também do jogo do 0-0 versus Fanatic, né, porque tem um intervalinho legal do primeiro pro segundo, a gente já pega o jogo aí, né, até o momento, bomba plantada, maluco e Malvis, eu não vou pagar não, velho, né, já deu aquela cravada nele, então, tem que ficar ligeiro aí, ó, cai o pesadelo, eles sabem que o maluco tá aí dentro, é a Gaia... Nossa, aí aproveitou que tava surdo, passou por cima, o Fallen matou o XNS, aqui, senhoras e senhores, aqui é só o Malvis e o PRT pra salvar todo o drama da torcida aí dos Golden Boy que tão começando a MD3 0-1, né, O time da... Olha aí o PRT, toma, Steel, o time da T1, eu acho que eles merecem pelo menos um mapinha, né, velho, nesse campeonato aqui eles tem que ganhar um mapa, velho, porra, né, pra ter uma vitória moral na MD3, né, um mapinha, velho, vamos ver se vai ser hoje, pode ser, o Fallen tá aí, errou um tiro? Hum, é só o Grim, ó, nossa, ó, beleza, beleza... Ué, ué, calma, calma, Tidia Azeitona, calma lá, ele achou que tinha acabado, ele achou que tinha acabado, calma, cara... O time da T1 vai se segurando, né, pode tá rolando até um plot twist, porque lá o Fnatic já chegou no 14, será que o jogo lá vai acabar antes que o jogo daqui, né, já tinha gente falando, porra, aqui já acabou, pô, mas de repente, olha aí, será zicou, não zicou, C4 plantado, falem mais uma vez, plantador profissional, parece que agora foi, PRT e Malbis novamente na mesma situação de 2x3, já chegou ali o Malbis, deu... Olha o Fallen, mano, presente, né, velho, presente, aí 3x1, o time da Liquid não vai vacilar, estamos aí, senhoras e senhores, com uma bela partida aí do time da T1, não, do time da Liquid... Chances, velho, não teve chances no primeiro mapa, velho... Quer falar de vitória moral também? Uma vitória moral no final do primeiro tempo da 0x0, hein? Que comeback ali, hein? Perdemos dois pistols, velho, perdemos dois pistols, mano... Aqui, ó, o tratorzinho, o time da T1, você não acompanhou o primeiro mapa, mas eu vou falar, eu acho que ela tá desconfortável de estar jogando contra o Fallen, que é um cara que sabe um pouco aí de muita coisa da T1, e aí eles estão tentando fazer umas coisas novas, tá ligado? Aparentemente, até ensinou o T1, né? É, então, ó lá, e aí eles estão fazendo uns negócios... Agora, existe o mundo, Gal, peraí, a próxima aqui é o quê? A próxima... Não, existe o mundo, eu vou conseguir trazer com você, vamos, porque eu não fecho com alemão nem com robô, nem com... e porra, né? Nem com gringo, então, a próxima... Que isso, maluco? Que isso? O round tinha perdido... Não, aí o pesadelo alastra, né, cara? Porra, aí o cara chegou... Até o momento, chega aí, ó... Tá bem calmo esse time da Liquid, né, velho? Bem calmo esse time da Liquid, velho, vem a Flash, e aí vai ser estourado a tapete, cai o Steel, e o Fallen já devolve... Olha aí, no pré-fire, velho, Fallen leva o segundo, que isso, professor? E aí o NaFly, aqui, meu amigo, aqui... Já dá pra pensar em começar a apagar, hein, velho... Tá aqui, cara, talvez tá aí, velho... O PRT, hein? O PRT, ele foi crescendo ao longo do campeonato... É liso a movimentaçãozinha dele, sabe? Ele dá o bote certo... Cacavel, que eu tenho certeza que tá nos escutando nesse momento, que me corrija se for necessário... Pergunta a você, meu embaixador... Hum, podia ter enfleirado os dois, pode perguntar... Você não tá sentindo um pouquinho de gula numa albzão? Que ele é um pouquinho guloso? Ele é, mas... Um pouquinho mais do que precisa, de vez em quando? O jovem, né? O jovem, ele é assim... Olha que beleza, falei que a T1 ia achar. Mano, a gente apertou as mãos. É a cara de pau. Top 30 ou top 10, velho. Mas então, top 30, não o 33. Aqui, ó, aqui o time da T1 virou o jogo, velho. Então toma. O jogador falando... O torcedor falando que a Liquid tá de sacanagem, que o professor... Não virou nada. Ai. Virou. Mas o Eliger tá no nível de encaixe, que eu acho que é muito aviante. O Rei China... Olha, brincadeira, cara. Olha o Grimm, ó. O demônio da areia, né? Olha o Grimm, 17 barra 14, ele sobe na bicicletinha, já mata aí o Malbis, o Elijão, o Fallen, leva o PRT, e aí é 10 a 9. Vai ter que guardar, o round fica mais calmo. Né? O round aqui fica mais calmo. Até o momento, estamos aí. O que pediu, né? Uma boa de ideia, né? Nossa, ele travou. Ficou ali o Grimm, ele fez ali como se fosse um cone. Ficou e pediu a passagem. Toma. E pediu a passagem do jogador da T1. Round importantíssimo. Já cai o PRT, e aí agora a vantagem é toda do time da T1, que vai tentar arriscar esse Bombe B. Se eles conseguem matar os dois do Bombe B, e morrer um só deles, fica um 2x3. E o 2x3, ele é extremamente jogável, né? Vamos ver, ó. Cai já o Malbis. O Pesadelo vai passando, ó. Tá de olho. Não acerta o tiro, o Stewie. Agora vem a flecha, ele acerta o maluco, e vai passando. E aí o NaFly pula ali, ó. O pulo do gato. 13x11. Tem. Agora é ver quantos pontinhos, além do 11, esse time consegue fazer. Cai o Malbis, né? O Malbis aí nessa reta final. Tá faltando um pouco do Malbis. Que isso, Stewie? Ah, e esse tiro aí foi bom, hein? O Stewie, ele é um bom AW também, né? Às vezes ele quer jogar ali, a gente fica meio pá, que ele fica com a AW, o professor, não. Mas o Stewie, ele tem uma boa AW, velho. Ele tem, velho. No G3X, o Crash, né? Era sempre o AW principal. Tipo, falem assim, né? E às vezes tinha round, velho, que eu ia de AW, e ele ia de M4, AK, assim que ele tava querendo, ele tava confiando, e eu tava confiando, velho. Isso daí acontece, velho. Capa, capa. Tô falando, cara. Tô falando, velho. Tô falando. Às vezes acontece, velho. Dentro de um time, a posição principalmente na Inferno, velho. A Inferno, o Xuxa, é por causa do Crash, sabia? Eu já expliquei isso num vídeo. Primeiro que não é a Xuxa, é o Xuxa. O Crash, ele cobria ali a parte do, né? Do Xuxa. E aí a gente queria dar um nome ali, a gente falou, porra, vamos chamar de Crash? Ele falou, pô, não fica legal não, porque aí confunde. Aí eu falei, pô, me fala um apelido. E ele era loiro, e ele falou, pô, quando no colégio e tal, o pessoal me chamava de Xuxa. E aí, a gente já começou a chamar ali de Xuxa, né? O Xuxa. Que era o apelido dele do colégio, velho. Que fique, cara. Que fique. A gente que deu o nome, o G3X que nomeou ali, velho. Tô falando. Tá lá, 14 a 11. Tô te contando uma história, cara. A game já tá virtualmente classificada, velho. Três jogos, três vitórias. Mesmo que perca, ainda, né? É muito difícil perder as duas partidas, velho. Aqui, meus amigos. Acabou. E acabou, velho. Tá aí, ó. Toca aí. Toca aqui. Toca aí. Mano, 16 a 11. É uma partida tranquila na inferno, né?